Vamos começar pela parte de mais dois Noventa e nove por cento, será? Então ó, tem desconto em tatuagem com a Belena Ô pai, você tá... Calma aí, Amora Mas pai, eu tô tentando te avisar que você tá... Calma, Amora Calma, é? Eu vou te mostrar o calma aqui Calma essa Tô tentando avisar que vocês estão atrasados pra tatuagem Putz, a tatuagem Ei bobão Olha pessoal, eu sou a Amorinha Tudo bem com vocês? E antes de começar esse vídeo, como sempre Eu vou mandar um love e beijo pra Liz, Gabriela e Jaqueline Obrigada por me acompanhar E já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal Bora pro vídeo Vamos lá amor, tamo atrasado Vamos lá Pera aí, é bom Tchau filhotas Você não fica aí um pouquinho, tá? Tchau panqueca Tchau, Amora Calma, já voltamos, hein? É, com vocês no prazo Se comporte Me ajuda aqui, ó Tinha que ter aquele leve trânsito de São Paulo Tchau, tchau, tchau pra você também, tchau Oi, tchau Já correu tudo aqui, pô? E aí amor? Oi Tá com medo? Tô Muito medo Por quê? Porque dói, véi Dependendo da região dói Só vai fazer pequenininha Eu sei, mas dói Você sabia que quando você faz uma tatuagem você leva de 50 a 3 mil agulhadas por minuto? É? É Ai meu Deus Ai meu Deus Perdão Vou dirigir aqui Tchau Ai não É só pequena E a minha que é grande? É verdade E aí farol? Olha o túnel, olha o túnel, olha o túnel Ó Um Lá Tu Perda de sinal GPS Chegamos aqui Inciosa amor, vai pra cá, olha lá Ah, ali ó Ali ó Ali ó Coloca a máscara, peraí Peraí Então vai entrar 525 525 5 Então, tá Consente, tô aqui Não tinha nem visto onde eram os andares Só entrou Você colocou bem Vamos fazer um cadastrinho antes de subir Agora estamos subindo Vamos conhecer a Milena Vamos conhecer ela Vamos ver 4 7 6 5 Peraí, qual é o problema? 7 Deixa eu cobrar da mão Você tocou aqui Não acredito que eu vou É aqui Sejam bem-vindos Licença Já fez arte Já fez arte Já, ela tocou com a perna do lado Eu vi que você é tímida Eu sou Não sei quanto você já viu lá no Instagram Eu vi Pessoal Pra quem não conhece Essa aqui é a Milena Nossa tatuadora Vou fazer uma tatuagem da Morinha e da Panqueca, né? Especialista em pet, viu? Eu adoro Eu vou deixar o Instagram dela Aqui na descrição Quem quiser entrar lá Dá uma olhadinha que lá tem uns trabalhos muito bons Olha como é que tá ficando A minha tatuagem A cara da Panqueca O mais fofinho aqui As duas ficaram com a língua pra fora, né? Ficou combinandinho Quero ver se a gente tiver mais cachorro Você vai ter que vir aqui e ver a casa Porque eu vou te falar Vou fechar o meu braço e vir o cachorro O Olinda mora de engasso de botas, como sempre Não, as duas tem um olhazinho muito fofo Vamos lá imprimir Tá bom que já faz aqui, já sério Na carinha deles Deixa eu ver o tamanho Deixa eu dar uma olhada Vou colocar eles aqui assim Pra não pegar essa volta Ficar mais... Sei, como já tinha Tá animado ou tá com medo? Tá animado E com medo? Não, com medo não É que faz muito tempo que eu não faço uma tatuagem Tipo, desde... Diante da pandemia, hein? Desde antes da pandemia E ainda com medo? É, não lembro com medo não Eu também não lembro não A minha fiz em 2013 É muito tarde Acertou? Agora sim Não, não tem como ficar mais fofo do que isso, né? Uhum Perfeito Tem um lobo aqui Vai ter um lobo aqui E um maluquinho aí embaixo Um leãozinho É um leãozinho Um ursinho Um ursinho É um robo com ursinho maluca Isso tá clarinho Aí eu já tirou com forma Vai ser mais luzes E isso é uma tatuagem na palma da mão? Tem Já doei Pior que eu tava tão entediada esse dia Que foi legal Sério? Foi muita razão Foi Quero ver se vai sair um borrão Ou se a gente vai conseguir ver a carinha da Amorinha Ah não, ficou certinho a Amorinha Eu achei que não fosse dar pra ver Já deixei É, já deixei sacando Mostra aqui pro pessoal Por enquanto eu tô sem dor Como a gente falou agora né, já pode ir embora Vai terminar e não vai ter dor Já pode ir embora Ele fica bem escondidinho né Gostei Eu vou só limpar aqui pra gente começar Perfeito Eu tô tranquila até agora Tô comendo aí gente, a gente tem com a coxa já quase fechada Tá na hora amor Ela cria muita expectativa, tem que ser igual senão vira outro cachorrinho Não É muita responsabilidade Mas ao mesmo tempo ela fica muito grata Dá pra ver que a pessoa tá fazendo tatu porque ama aquilo aí, sabe? E é difícil fazer, é difícil encontrar gente que faz tipo, pet bem Sim É porque deu uma onda aí de todo mundo querer fazer fecha agora Preparada? Olha, esse barulho aí não é legal Mas tá melhor que em 2013 Três hein Do Começar, tá? Começar pela parte que mais dói Ah tá, brincadeira Agora é o seguinte, eu vou dormir Não, tá só Não, até eu achei que tinha doido O que que é que faz a sombrinha? Ou só um tracinho? Assim, só pra assim se é que a cara tá O que que você acha? Deixa eu ver a minha opinião Eu acho que a sombrinha espera um pouquinho, não sei É quem vai sentir mais dor com a sombrinha Bem depois, eu ia saber essa sombrinha aqui, que tá aqui no Brasil mesmo, bem suado Eu acho que seria legal Com a sombrinha Como é que tá a dor? Não posso Sai pra eu ir embora Agora eu vou olhar Eu amei, eu amei mesmo Parabéns Obrigada Não, falei parabéns pra ela Obrigada pra ela Tá Minha amor, foi tranquila? Foi tranquila Eu pensei que fosse tudo bem, mas eu não levo nada Mas não é, né? Tá bom, ó Só algumas partezinhas, mas são minúsculas assim Eu gostei Agora é minha vez É E aí Chegou só a luz Oh, que gracinha Olha quanta coisa Ah, meu Deus Tudo organizadinho Eu vou fazer assim Vou fazer ela E aí depois eu vou pra ela Vamos ver se eu lembro do Da sensação da agulha É suado E aí que aí são 1 e 23 1 e 23 1 e 23, hein, pessoal Vamos ver como é que vai acabar Não? Não, não Tudo bem aí? Aquele A agulha é mais fina, né? Quando tem menos agulha Não, você sente que dá mais? Tente que dá mais Então tem mais Eu não sinto tanto Olha como é que tá Tá lindo não Agora vamos dar uma paradinha Pra boquinha Tá gostoso aí Eu sou pequenininha Mas você deixou com o jantar Nossa, como é tudo de bom A única que tá comendo aqui É ele Não vale Agora Voltar pra tatuagem Ó, que boniteza Olha essa boquinha Como é que tá saindo Ligona A Milena falou que vai ser A cachorrinha mais rápida Que ela viu Vai ser a mais rápida A caramelo mais rapidinho Que eu tô fazendo A gente tá o quê? A 1 hora e meia Fazendo ela É, porque a cachorrinha é caramelo, né? É Tem uma linguinha aqui, ó A mamãe tá muito, muito boa Muito bom mesmo, né? Ela é especialista em peças É Fica fácil, né? É muito fofo Na lapilhote, a gente ia dormir No lado de madrugada Porque ela queria subir na cama E aí ela fazia o quê? Subia Ela chorava, ela queria subir na cama A gente ia colocar na cama A gente achava que era comida A gente não era A gente achava que era Que era fazer xixi A cocô não era Era só subir na cama Pra ficar com a gente E até hoje Ela só dorme se for na cama Com a gente A gente tinha ótimo Não tinha outra alternativa E aí, amor? Terminou? Será? Terminou? Será? 99%? Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uau E aí, ficou parecido? Ficou O que vocês acharam? Ficou parecido? Comenta aí Comenta aqui embaixo Está muito igual ela Pelo amor Parabéns Valeu Lembrando que o Instagram da Bileira Está aqui embaixo também Ah, uma coisa que a gente esqueceu Foi de falar que a gente terminou a tatuagem Oito horas da noite Vamos olhar no espelho então Vai lá Não pode não Ela É namorada dela E fugitiva Vamos ver como é que ficou Nossa Nossa É isso a sua reação Não tem Não, não tem nem Não tem nem reação Olha que maravilhoso Olha, está faltando Não, não está faltando Nossa, ficou perfeita Uma hora a panqueca Olha isso, gente Especialista em pets Não, parabéns Muito obrigada Está incrível essa tatuagem Está com a cara da panquequinha Cadê a Amorinha? Olha, a Amorinha aqui Essa daqui deu mais trabalho Tu for horror e dois anos Para fazer aquela Amorinha Não, mas essa aqui vai ser a minha tatuagem preferida Realmente Minhas duas filhas Que eu amo Tem que chorar Só vale esse amor É que o pessoal aqui é tudo envergonhado É, verdade Tem que perder essa vergonha Para ser blogueira Não, é só ligar a câmera A gente está com vergonha Mas fora da câmera Tem que ser vergonha É verdade Não, fora da câmera Estava todo mundo conversando aqui com você Vem fazer um atu e sai com um historialzinho É, um historial pior que a outra A Milena tem uma coisinha para falar para vocês Galera, e quem fizer com o cupom da Amorinha, o pet Vai ganhar 10% de desconto O cupom é Amorinha Uhul Então, ó, tem desconto em tatuagem com a Milena E a tatuagem dela, ó É incrível mesmo, hein Mas está maravilhoso Obrigado, Milena Sério E agora vamos para a sessão de fotos Mas então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no nosso canal E não esquece de ativar o sininho Para ter todas as notificações De todos os nossos vídeos aqui E da Amorinha também, né E se vocês quiserem As redes sociais da Milena Eu vou deixar aqui na descrição Segue ela lá no Instagram No TikTok Chama para marcar Uma tatuagem com ela, né Então é isso, pessoal Um beijo Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau